Olá a todos, essa semana começa a Copa do Mundo no Catar e essa Copa do Mundo ela promete ser uma das mais controversas de todos os tempos, principalmente pela escolha da FIFA em ter o Catar como país sede. O Catar ele vem sendo sujeito a inúmeras críticas, principalmente nas últimas semanas, mas essas críticas obviamente elas já começaram há bastante tempo, desde a época que o Catar foi escolhido em 2010 como sede do Mundial, por conta de inúmeras violações de direitos humanos, principalmente relacionados às condições de trabalho de imigrantes estrangeiros. O governo do Catar obviamente afirma que não tem nada disso, que existe um sensacionalismo, mas é natural que exista essas críticas por conta de condições que já foram expostas por meio de várias reportagens e análises no mundo. Além disso, obviamente, a questão do tratamento desigual dado a mulheres, a homossexuais e a outros grupos fazem com que o Catar se torne um alvo muito pesado de críticas por parte de vários governos e várias sociedades no mundo inteiro. A FIFA vem sendo acusada frequentemente de ter feito uma escolha muito ruim em ter escolhido o Catar e de certa forma premiar um país que viola direitos humanos para sediar o maior evento esportivo do planeta. Agora, o ponto central aqui é que nada disso é novidade. O Catar, ele é um país que foi escolhido em 2010 e por mais que essas críticas, elas estejam fortes agora no momento que o Mundial começou, todos esses problemas já existem há muitos anos. E as vozes que estão se levantando agora são naturais, mas elas também deveriam, assim como muitos já de fato já levantaram essa voz no passado, desde o início, desde a escolha que a FIFA fez em 2010. A escolha do Catar na tentativa da FIFA de levar o evento que representa o esporte, o evento máximo do esporte mais amado do planeta para uma região que nunca tinha recebido, a Copa do Mundo, foi uma escolha que fez algum sentido, mas não necessariamente dentro do contexto do Catar ou de como que a FIFA acaba selecionando, de forma controversa, os seus países sedes. Agora, o posicionamento de alguns países, eles também ficam um pouco frágeis dentro da paixão que o próprio esporte desperta. A Dinamarca, por exemplo, ela resolveu protestar contra as condições de trabalho de imigrantes, contra a criminalização homossexuais no país, etc., usando um uniforme monocromático. Na prática, esse uniforme monocromático não muda absolutamente nada. E o governo dinamarquês, ele deve, sim, tomar uma postura mais forte se ele quer, de fato, representar um protesto contra o Catar do que simplesmente ter a federação do seu país usando o uniforme monocromático, que na prática isso não é um protesto que muda nada. Agora, a sociedade, hoje em dia, ela é movida muito pela eventologia, ou seja, o evento do momento recebe todas as atenções até que as pessoas se cansem desse evento. É o que vem acontecendo muitas vezes com a cobertura da guerra na Ucrânia. No começo era algo muito intenso e à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram perdendo o interesse porque a própria imprensa perdeu o interesse. O fato da FIFA ter escolhido o Catar, de fato, pode ter sido um erro. Claro, por conta de tudo aquilo que a gente já falou em relação ao Catar. Mas, ao mesmo tempo, a escolha da FIFA colocou o Catar em evidência justamente também para ser criticado. Se o Catar não tivesse sido escolhido pela FIFA como sede do Mundial, as pessoas iam continuar sem criticar porque não conheceriam. E o momento que o Catar se dispõe a receber uns jogos como a Copa do Mundo e, a partir do momento, ser um alvo de críticas globais de inúmeros países por conta do tratamento dado a mulheres, a minorias, a homossexuais e a trabalhadores estrangeiros, aí sim, de repente, a escolha da FIFA pode até ter sido uma boa escolha. Porque, sem isso, o Catar ia passar despercebido, assim como vários outros países na região também passam despercebidos. Agora, um ponto muito importante é que as críticas, elas devem durar após o Mundial e não só pelo evento que nós estamos vivendo no momento. E a forma que os países têm de pressionar os governos do Catar e de qualquer outro país que tenha uma postura semelhante deve ser muito mais forte e contínua do que simplesmente estimulando as federações de futebol dos seus países a usarem uniformes monocromáticos. Bom, vamos ver o que acontece em campo, que a Copa do Mundo é de futebol, mas as pessoas, a sociedade, os países não devem abrir mão de continuar a crítica porque a crítica é o que move a civilização e o Catar merece, sim, ser alvo de críticas por várias coisas que foram feitas, principalmente, em relação a trabalhadores estrangeiros ao longo desses últimos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.